Olá pessoal, vou tocar aqui uma música de Raul Seja que me traz boas recordações. Nos anos 80, aquele tempo de rapaz, onde eu e Leninha cantamos num festival de música lá em Crixás, Goiás, cidade maravilhosa, cidade que eu amo muito, tenho muitos amigos lá. Boas recordações, que não volta mais a não ser pelas canções. Vamos lá. Eu não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, que alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já se vi a pátria amada, E todo mundo cobre a minha luz, minha luz. Ó, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrendo e pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado e sou cowboy, cowboy fora da lei. Curando o kit, só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entra com a história com vocês. Valeu!